Comprei uma ação por R$40,00 e a empresa despencou, foi para R$10,00. Como que faço para baixar o preço médio de compra da minha ação? Puxar de R$40,00 para R$35,00, de R$35,00 para R$30,00, de R$30,00 para R$25,00? Então essa é uma dúvida aí muito recorrente e veja, é possível sim fazer isso. Podemos utilizar o mercado de opções, porque o mercado de opções é uma ferramenta sensacional para conseguirmos melhorar o preço de uma ação que temos na carteira. E nessa série que estamos fazendo aqui, vamos falar de estratégias com opções que você pode utilizar para reduzir o preço médio da sua carteira. Você pode começar a aplicar, inclusive agora, e melhorar a performance da sua carteira. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal da Invius e a essa nova série que estamos fazendo aqui, diminuindo o preço médio da ação. Espero que você goste, já deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal se não estiver inscrito e vamos nessa. Aqui eu peguei um exemplo, vamos dizer que você fez lá a compra da CSN lá em 2021 por R$30,00. E aí chegou 2022, 2023, a ação despencou, veio para os seus R$16,00 e R$16,50. E aí a dúvida que fica é, Léo, como posso diminuir o preço médio da minha ação? Então, imagina se você consegue diminuindo o preço médio de todas as ações que você tem na carteira? Isso daí é possível e você tem uma infinidade de estratégias. Agora, é importante você entender que cada estratégia tem a sua vantagem, a sua desvantagem, e aí você tem que tomar a decisão em cima disso. Na medida em que você toma uma decisão, você sempre está abrindo mão de outra coisa aqui. E a gente vai começar a colocar na balança alguma das estratégias que eu particularmente gosto pra caramba. E vamos começar falando sobre o lançamento coberto OTM, ou lançamento coberto fora do dinheiro. O que é isso, Léo? É uma estratégia basicamente para você fazer dividendos com as ações, usando opções. Então, se uma empresa paga 5% ao ano de dividendos, você consegue puxar isso para 10%, para 15%, até mesmo para 20%. Então, vamos lá. O que é o tal do lançamento coberto? Então, suponha que você tem a ação ali na carteira e o preço médio dela está em R$30,00. Ora, o que eu fiz aqui? Eu escolhi uma opção para o vencimento seguinte, uma opção de compra, que dá ao titular o direito de comprar a CSN, nesse caso aqui por R$19,69, ela está custando ali R$0,17 no mercado. Então, eu posso fazer o quê? Se eu tenho a ação, eu posso vender essa opção para alguém. Ou seja, a ação está ali nos R$16,50, eu falo, se a ação for nos R$19,69, eu te vendo a minha ação. Só que, em contrapartida, você me paga um valor aqui na frente, que nesse caso aqui, valor de cotação, R$0,17. Ou seja, para um lote de ação, se você tem 100 ações, você receberia R$17,00. Então, ao fazer uma venda de uma opção, sempre que você faz uma venda de uma opção, você adquire. Você recebe dinheiro em troca de uma obrigação, lá na frente, que você tem que cumprir. Então, você tem a obrigação de vender a ação se o mercado subir, nesse caso aqui, em 25 dias. Então, se a ação começa a subir ali sem parar, entre os R$20,00 e R$21,00, paciência, você tem que entregar a ação por R$19,69, que é o valor de exercício também chamado de strike da opção. Só que, nesse caso, você está recebendo 1,03% de renda dentro de 25 dias. Então, você vai conseguir abater o seu preço médio da ação, neste caso aqui, em R$0,17. Então, pode ser usado, você pode usar esse valor para abater o preço médio de compra, e muita gente faz isso daqui. Agora, quando eu fiz a escolha de uma opção aqui, nesse caso, o que eu fiz? Eu escolhi uma opção que tem um valor que a gente chama de delta, próximo de R$0,15. O que significa o delta? O delta significa que se a ação subir R$1,00, a opção valoriza R$0,15. Só que também é vista como probabilidade de um exercício acontecer, ou seja, de você ter que vender essa ação. Então, aqui a gente vê que, inclusive, na plataforma, ele mostra aqui um pop de 81,98%. O que significa isso? Quando eu fiz a venda dessa opção, ele me sugere que eu tenho 81,98% de probabilidade de não ter que vender o ativo. Então, na maior parte do tempo, estarei executando essa estratégia, recebendo renda, 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 e o meu preço médio vai caindo. Então, essa é uma possibilidade. Só que, obviamente, você tem o risco de vender ação abaixo do seu preço médio. Ou seja, pô, Léo, comprei a R$30,00, vou ter que vender a R$19,69. Se o mercado não parar de subir, você vai ter algumas possibilidades que pode trabalhar aqui nessa estratégia. Mas, em tese, sim, você teria essa obrigação. Só que, normalmente, o que acontece também? O mercado não vai em linha reta. Então, às vezes, você tem que vender ali nos R$19,69 e o mercado cai ao bater nessa região, que vai ficar na casa ali de um desvio padrão. O mercado cai e você consegue recomprar a ação mais barata. Atenção, atenção, atenção para tudo e se liga só. Essa série aqui vai se tornar um e-book. Então, todo o material que estamos abordando aqui na série vai virar um e-book com as estratégias para você usar no mercado de opções para diminuir o preço médio da sua ação. Então, se você quiser baixar esse material, receber esse material atualizado, estamos colocando o link aqui embaixo. Então, é só você clicar que você vai receber no seu e-mail esse e-book atualizado. No mais é isso, vamos continuar aí o vídeo. Agora, algumas possibilidades que a gente pode trabalhar aqui. Pô, se o mercado subir e essa minha obrigação ali está eminente, vou ter que vender a minha ação, o que eu posso fazer? A primeira possibilidade é o que a gente chama de rolagem da opção. O que você faz? Você recompra a sua obrigação e vende no exercício seguinte, no mês seguinte, jogando a sua obrigação um pouquinho mais para cima. E aí você recebe mais taxa. Ao receber mais taxa, o que acontece? Seu preço médio continua caindo. Então, eu recompro a opção que ficou no dinheiro, ou seja, tô vendido lá, nesse exemplo aqui que eu peguei, vamos dizer que eu tivesse vendido no valor de exercício dos R$16,12. A ação estava lá embaixo, nos R$10,00, veio subindo, 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 bateu aqui nos R$16,12. Começou a ficar na eminência de um exercício acontecer. O que eu faço? Recompra essa opção e, nesse caso aqui, eu vendi para o mês seguinte, nos R$17,19. Ou seja, agora minha obrigação está um pouquinho mais acima, nos R$17,19. Recomprei por R$0,62 e vendi por R$0,72. Recebi ainda R$0,10 nesse processo de rolagem. Então, vendi a opção do vencimento seguinte, subindo um pouco o valor de exercício para ainda assim receber taxa e essa taxa ser suficiente para reduzir um pouquinho o meu preço médio na ação. Jogar minha obrigação de ter que vender o ativo um pouquinho mais para cima também e postergando essa minha obrigação na medida que eu vou reduzindo o meu preço médio. Ah, Léo, então sempre que for subindo, se agora for para R$17,19, eu posso recomprar essa opção e vender a do mês seguinte de novo com valor mais acima? Em tese, poderia, se tivesse liquidez, muita liquidez nas opções. No Brasil, isso é um pouco mais limitado. Nos Estados Unidos, a gente consegue fazer muita, 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 muita rolagem. Então, tem essas rolagens aí, não vou dizer infinitas, mas tem uma possibilidade muito maior. Então, se o mercado continuar subindo, eu posso repetir o processo de rolagem enquanto houver liquidez. Então, se essa liquidez for possível, conseguir fazer esse processo de rolagem, bola para frente, vou repetindo esse processo, jogando minha obrigação de vender o ativo mais para frente, um pouquinho mais de tempo aí para frente e também para cima. Então, até a medida que chegue próximo ao meu preço médio de compra. A outra possibilidade que eu tenho é encerrar a venda da opção. Então, eu assumo um prejuízo, nesse caso, de encerrar a venda da opção. Então, voltando aqui, se eu fiz essa venda aqui da opção, onde eu tenho obrigação de vender a ação por R$19,69, recebi R$0,17. E vamos supor que o mercado foi subindo, 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 bateu lá nos R$19,69. O que eu posso fazer? Posso recomprar essa opção e matar a minha obrigação. Só que eu vou pagar um valor maior do que eu recebi. Então, pode ser o caso aqui de ter que pagar, por exemplo, R$0,67. Então, pô, recebi R$0,17 e estou tendo que pagar R$0,67, estou perdendo R$0,50. Ou seja, seu preço médio, o preço médio da sua ação subiria um pouquinho, dos R$30 para os R$30,50, por exemplo. Então, encerrar a posição é interessante, principalmente para quem não quer vender essa ação. Então, pô, o cara não quer vender essa ação, nem quer jogar essa obrigação mais para frente. Pode encerrar a sua obrigação. O lançamento coberto é muito interessante. Quando eu gosto muito do lançamento coberto OTM, principalmente quando eu tenho ações na carteira e meu preço médio já está baixo. Então, vamos supor que eu tivesse CSNA3 na carteira. Ela está R$16,50 agora. E o meu preço médio de compra está na casa dos R$12. Então, eu consigo fazer com tranquilidade esse processo de lançamento coberto para ir reduzindo o meu preço médio de compra na ação. Até porque se eu tiver que vender a minha ação, eu vou conseguir vender com lucro, com ganho, pois estarei vendendo acima de um valor que efetivamente já tinha comprado. Então, eu colocarei dinheiro no bolso. Ou ainda que eu opte por encerrar a venda da opção, vou piorar só um pouquinho ali o meu preço médio, mas ainda estarei com uma condição de lucro interessante. Então, essa é uma possibilidade. Agora, existem outras estratégias onde mantemos essa baixa probabilidade de um exercício acontecer, só que melhor, não temos que entregar a ação. Então, vamos abordar essas estratégias, principalmente, se o mercado está caindo, como é que eu faço para reduzir meu preço médio em uma condição de queda? Como é que eu faço para fazer um lançamento coberto, protegido? Ou seja, não ficar de fora de uma grande movimentação de alta? Então, vamos supor que eu tivesse comprado a CSNA a 30. E aí, fiz um lançamento, ela está 16,50, fiz um lançamento nos 19. O mercado voltou para os 30. Pô, eu teria que vender a ação nos 19? Teria, mas tem uma estratégia que você não precisaria vender a ação nos 19. Você continuaria com a ação na carteira, ganhando com essa movimentação de valorização e ainda reduzindo o preço médio da sua ação. Quer saber mais? Bota aqui nos comentários. Léo, continua a série aí de diminuindo o preço médio da ação. Eu quero saber se vocês gostaram aí desse vídeo, tá? Coloca as dúvidas também que a gente vai responder aí todo mundo. E se tiver gostado da série, do início da nossa série, já deixa o joinha aí, já se inscreve aqui no canal que vamos soltar aí os próximos vídeos. Então, quero saber de vocês. Coloca aqui nos comentários. Léo, continua a série diminuindo o preço médio da ação, que eu quero saber se você quer entender um pouquinho mais dessas estratégias. No mais, é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho